Música Regis Trois de Ávila, gaúcho, mestre de armas, atleta olímpico em 88, SEUL e participei de 5 jogos olímpicos como árbitro pela Federação Internacional arbitrei 13 medalhas de ouro no total da minha carreira olímpica eu brinco que o sabre que eu jogava era um sabre movido a carvão e sinal de fumaça porque eu fui um dos últimos que joguei o sabre mudo e a diferença está gritante hoje em dia a chegada do sabre elétrico modificou totalmente a maneira de conceber o sabre moderno foi uma melhora do que hoje em dia a gente pode apresentar então é uma modificação impressionante eu na figura de mestre de armas tive que me readaptar totalmente para ensinar sou técnico do paulistano há 31 anos, coordenador da sala sou o professor de esgrima do colégio Magno uma das salas mais bem equipadas que nós temos no Brasil toda o wi-fi com material de última geração que oferece esgrima para os alunos do colégio e sou muito bem resolvido porque eu faço o que eu gosto e ainda me pagam eu era um abnegado eu morava em Porto Alegre, treinava muito com meu irmão fui aluno do mestre Queiroz que dá nome à competição dos infantis hoje em dia aqui e treinava na Sojipa e a gente treinava muito muito autodidata eu como professor de educação física tentava achar alguns caminhos de treinar as ações porque a gente não tinha essa facilidade de viajar o que se tem hoje então muita coisa a gente criou na tentativa e acerto tentativa e correção tentativa e erro e o atleta Regis era um grande amante de todos os esportes então eu usava capoeira como esquiva na esgrima então eu inventava umas maluquices pra mim foi 88 foi meu melhor ano eu ganhei sul-americano individual foi a primeira medalha do Brasil no sabre individual adulto eu fui classificado como o melhor atleta de esgrima pelo Comitê Olímpico Brasileiro eu fui convocado para os Jogos Olímpicos de Seul então minha figura atleta 88 foi sem dúvida impagável já como árbitro foi a minha primeira convocação olímpica eu fui para a South Bend no Mundial Juvenil e não era ainda eu fazia parte de um grupo de esgrima e dali eu saio convocado pela Federação Internacional para participar como árbitro dos Jogos Olímpicos então ali foi um divisor de águas para mim eu acho que a preparação ela se torna muito importante nos dois lados quando tu é um atleta de ponta tu te prepara fisicamente mentalmente quando tu é árbitro tu tem que te preparar na teoria na prática na maneira de visualizar os golpes senão tu prejudica o trabalho de um atleta que se preparou muito, muito, muito realizei nada ainda quero muita coisa ainda eu quero colocar atletas meus nos Jogos Olímpicos já fiz alguns mas quero mais quero ser um técnico olímpico de atletas formados por mim quero ter atletas com títulos mundiais e olímpicos quero escrever um velho livro que nem todo mundo fala árvore já plantei bastante e eu quero ser o último a sair daqui essa é a minha brincadeira eu quero estar sempre aqui mas eu quero deixar um legado de coisa boa de conseguir ser sério brincando de conseguir treinar forte sem precisar gritar pedir silêncio sem precisar gritar mandar treinar sem precisar estar sentado então eu tenho eu tenho uma maneira de ver as coisas muito mais light eu acho que seria uma lembrança saudável no sentido ah, era muito legal ele era muito bacana e ao mesmo tempo ele não deixava a gente na moleza ele fazia treinar frio dee o o Vamos lá.